Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui mais uma vez é o JP e hoje eu estou aqui para testar a sorte da minha CC no evento que está tendo agora, que é o Troca das Crianças. Eu vou fazer aqui a troca no NPC 2, que está pedindo um baú do Tesouro 2. Esse NPC fica em Arzan, próximo da Quest Cubo da Maldade. Se você não sabe como chegar lá, dá uma olhada nesse vídeo que o Dragon Dicas fez ensinando a localização do NPC 2. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e na tela. Eu vou fazer a troca só de 60 baús do Tesouro 2, para que eu tenha chance de pegar alguns baús do Tesouro 3 para o próximo evento. Eu acredito que não vale a pena fazer trocas nos NPCs 3 e 4, pois cada NPC pede 2 baús em troca de algum item. Então vamos lá pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostou, dá aquele like e se inscreva no canal para não perder as novidades. Eu vou ficando por aqui pessoal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!